Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical, se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, levando macetes do áudio, para que você possa sim produzir um som de qualidade, então vai lá, dá uma clicada nos vídeos que com certeza tem um vídeo para você, e para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, já gravou teu som? Manda para cá para a gente mixar e masterizar de uma forma mais profissional, ou seja, você mixe e masteriza aqui seu som com a gente, é isso mesmo, ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail, está bem ainda na descrição do vídeo, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com, lá você vai falar diretamente comigo, e para você que está querendo VST, o PJ abriu um site aí para a galera do canal cheio de VST, para você baixar à vontade, é tudo de graça. Vamos lá, vídeo aula de hoje, eu estou trazendo para vocês aqui um produto bacana, que também vai estar lá no site do circuitativo, para download, é o pacote da Dead Duck, tá? Para que você possa conhecer esse pacote muito bacana, que vem equalizador, gate, para tratamento de guitarra, sintetizador, instrumentos virtuais, tudo, tá? Para que você possa baixar várias coisas. Vamos conhecer então? Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, é esse pacote todinho aqui, vai estar lá para download para vocês, eu vou passando alguns VSTs aqui, tá? Só para mostrar, tá bom? Eu vou lá para minha, do meu campo da Mix, tá? Para ficar mais fácil aqui, e aqui eu vou passar para vocês, mostrar um pouquinho de cada um, tá bom? A gente tem aqui o primeiro, um Auto Pan, ó, bem bacana para você fazer uma panorização, efeito, jogar de L para R, né? Uma coisa bem legal. Vamos lá, vamos mais um aqui, deixa eu ir tirando e botando aqui rapidinho para a gente poder sacar, daqui a pouco eu vou fazer um teste com alguns aqui, tá? Temos aqui, ó, logo de cara um Channel Strip, ó, que bacana, cara. Gate, compressor, equalizador, filtro, ou seja, até limiter. E você pode, é, coordenar quem vai ficar primeiro, quem vai ficar em segundo, aqui por esse botão aqui, ó, organizar do teu jeito. Muito legal isso aqui, hein? Um Channel Strip bacana aqui para você. Vamos ver o próximo? O próximo aqui é um compressor, um compressor bacanérrimo da Dead Duck, tá? Que você vai poder usar e abusar, porque vai estar de graça no circuito ativo esse pacote grandão. Olha só o que o PJ traz para vocês, né? Apresentão aí para a galera. Olha só, vamos lá, vamos seguindo aqui para a gente só visualizar um pouco e daqui a pouco eu vou usar um pouquinho aqui, uns dois VSTs para vocês darem uma sacada. Olha aqui, temos um delay também aqui, muito legal, ó. Temos um limiter aqui, ó. O som desse limiter é muito legal, muito bacana. Muito bacana o som desse limiter. Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui, ó, deletando, pá. Vamos lá. Temos aqui um mono delay, ó, um mono delay, tá? Para quem gosta de um delay mono, ó, bem legal, né? Muita coisa legal, muita coisa funcional. Phase, ó. Temos um phase. Deixa eu ir botando aqui um embaixo do outro e depois eu tiro. Temos um phase, ó. Reverb, ó. Reverbzinho bom esse reverb. Vou usar ele já já aqui para mostrar. E aqui embaixo temos os sintetizadores, né? Temos o vibrato, né? O sintetizador de vibrato. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Temos mais um aqui. Temos um de piano, ó. Pianos em digital, tá? Digital piano. Ou seja, já são instrumentos virtuais, né? Um piano aqui, um piano elétrico, ó. Electric piano. É tudo instrumento aqui, tá? Para você gravar e gosta de gravar em mídia aí, ó. Muita coisa legal, né? Temos aqui também mais um sintetizador, tá? Que você pode estar usando. Bem legal, cara. Muito bacana esse pacote aqui da... Deixa eu tirar aqui. Muito bacana esse pacote aqui da Dead Duck, tá? Muito legal. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu estou com um somzinho aqui. Eu vou botar aqui um reverb para a gente sentir, tá? E vou botar também um limiter. Mas primeiro eu vou botar o reverb. Vamos lá. Vou botar uma sala aqui para a gente sentir. Não vou nem mexer muito. Só uma salinha para a gente sentir. Vamos soltar o som. Vamos lá. Música Muito legal né, um reverbzinho bem funcional, tem um filtrozinho de corte aqui que você pode low pass e um high pass para você poder botar o reverb onde você quer, de repente não quer usar na música toda, na faixa da equalização inteira, você pode moldar da sua forma, bacana cara, bacana mesmo o tamanho da sala também, você reduz, legal cara, legal. Vamos lá, vamos pegar um limite aqui agora, vou botar aqui para dar uma limitada, só para a gente passar aqui para ver né, vamos lá, vamos dar uma limitada aqui. Música 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 Ou seja, um limite com som bem limpo né, eu dei um ganho ali, um ganhozinho para dar uma aumentada, para a gente sentir, bacana cara, para produtos de qualidade tá, vai estar lá de graça no circuito ativo, mais produtos para que você possa trabalhar seu som e chegar a um som de qualidade, o intuito aqui do circuito ativo é esse tá, divulguem o canal para o seu amigo, eu sou André PJ, produtor musical, estou sempre aqui trazendo novidades e equipamentos também bacanérrimos para que você possa chegar ao melhor som possível, beleza? Um abraço e divulguem o canal para o seu amigo, ah e você que chegou agora não se esqueça, se inscreva no canal, fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar, então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional, aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo, circuitoativobrasil arroba gmail.com, circuitoativobrasil arroba gmail.com, o e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo!